Música Fala minha vaquerama do canal, aqui quem está falando é o Johan Vlogs E estou aqui com os parceiros Yuri Despichado e Josefão Leal Mais conhecido como Chau E vou mostrar aqui um pouco do treino deles E também esse animal aqui que está do nosso lado Que é Zaza Mundesh Mostra aí ela para vocês, viu? Égona de direita Zaza Mundesh Égona de direita Vou mostrar aí uns treinos dela, viu? Música Vaquerão, a minha essa daqui é a nova substituta do Desafio Fred Antigo cavalo aí que agora está nas mãos de Josefão Leal E aí, está feliz aí com esse novo animal? Então é uma vista boa, né? Passei meu carro para o meu primo Para ver se ele... Está tudo em família, né? Está tudo em família, feliz E está em casa, né? Está mais feliz, é que eu passei o carro bom para ele E agora eu vou apontar nessa erva aí Música Me mande lá o vídeo do treino dela para eu botar aqui no canal também Para a galera estar assistindo e ver que ela é de qualidade E em breve acompanhar aí o treino dela também, né? É, vamos acompanhar o treino dela também, né? Com certeza, parceiro Show! Daqui a pouco tem treino, viu? Vai montar um desafio hoje? Hoje não, hoje ele está só de fome E é? Ah, então quando tiver um treino eu estou aqui, viu? Para dar uma filmada aí e mostrar você treinando nele Virou vaqueiro agora, ganha prêmio Ah, pegou ele já bateu sem tudo, não foi? Passei tudo bem de bom Quase pegava o dinheiro, né? Encostou, não foi? Encostei, pedei em pedaço aí, assim Aí sim Me chama de safado, curto pra fantástico E aí 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 Agora vai ser o cunhado de Yuri É a escolinha do professor Yuri Desfichado E aí E aí E aí E aí Adil Uma explicação aí do professor Yuri Esse boi está com o filho da peste, né? Ele para Nas duas ele parou R$20,00 é barato, né? Pega o rabo dele, né não? Puxa um pouquinho Daqui a pouco, quem sabe Tem três boi Tem três boi É o lado de vídeo entre você e o outro aí, viu? Viu? Puxa 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 Obrigado.